Olá, vamos fazer, né meninas? Tudo bem com vocês? Vamos fazer outra colher por dia das mães? Rápido e prático, já tá ver sezonado? Então vamos lá, sem blá blá blá, sem mimimi, sem mistério. Para o corpinho, massa verde, 57 gramas, anota, tá? Corpinho. Para o bracinho, massa verde, 8 gramas, tá? 8 gramas e 8 gramas para cada bracinho. Para a cabecinha, cor de pele, 46 gramas, anotem. Para a mãozinha, 2 gramas para a mãozinha, 2 gramas para a mãozinha. E aqui é para a orelhinha, não tem grama, ó, não tem grama, é 2 bolinhas pequenas para a orelhinha, tá? Aqui eu vou fazer uma abóbora de 10 gramas. E essa abóbora aqui eu vou fazer de chapéu, que ela vai ter 18 gramas, tá? Então, eu já tirei todas as medidas, já falei para você, agora nós vamos montar. Pegamos o corpinho, fiz uma coxinha, dou um apertãozinho, ó, afino aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar a ferramenta e vou fazer um chuchu. 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 Olha o chuchu. É muito fácil fazer um chuchu, tá vendo? Ó, o chuchu. E agora eu coloco aqui. Qual ficou o tamanho do chuchu? O tamanho do chuchu ficou em 7 centímetros, ok? Fiz o chuchu. Vamos fazer o bracinho? Um rolinho. Dois rolinhos. Cada rolinho desse tem 5 centímetros. Vou pegar a ferramenta aqui de ponta. Dou uma molhadinha aqui na ponta dela. Dou uma molhadinha. Para alisar melhor. E, ó, vou arredondando. E depois eu pego aqui e afino, ó. Afinamos, tá vendo? E aí fica a manguinha. Vamos fazer a mesma coisa com esse. E aí afinamos. E reservamos. Para a mãozinha, fazemos uma coxinha, apertamos, puxamos o dedinho, e pode deixar redondinho assim mesmo. Mesma coisa com a outra. Ó. E reservamos. Para a cabecinha, pegou aqui, dá um apertãozinho na bolinha, primeiro faz a bolinha, olha, na mesa. Tá vendo? Faça a bolinha na mesa, dá um apertãozinho. Tá vendo? Bota o dedo aqui, ó. De um lado para o outro. Ficou assim. Aí eu vou, ó, arredonda um pouco, diminuo, e ficou uma cabecinha fofinha. uma cabecinha fofinha. Tá bom? Aqui eu pego a ferramenta, vai ver. Eu gosto aqui. Um boleadorzinho, e olha, puxa a boquinha. Pego pedacinho de massa, ou de pele, e faço o narizinho. Deixa eu botar a cola aqui no cantinho da mesa, onde eu gosto de trabalhar. Com o palitinho, pego um pedaço de cola, boto aqui, e faço o narizinho. Tá vendo? Não repara não, gente, essa conversa atrás da parede aqui, tá na outra rua, mas não tem jeito de eu me livrar disso. E também não tem hora não. Às vezes eu venho gravar aqui, não tem ninguém, que é tudo silêncio. É coisa de um segundo. Faço uma bolinha, uma coxinha pequenininha, rosa ou vermelha, coloco aqui, e aperto, pra ver a ferramenta. Agora eu vou botar um olhinho, você escolhe da sua preferência, olhinho tamanho M, qualquer que você tiver, do tamanho M. aqui. Tá me errado, meu olhinho, deixa eu tirar o outro. Aí. E aí eu coloco do outro lado, tá vendo? Colocamos os olhinhos. Vamos esperar secar para poder fazer os olhos, mas como eu estou ensinando, eu faço agora. Faz os cílios, faz os cílios, sobrancelha, sobrancelha, tá vendo? Aí você vai fazer um blanche, deixa eu pegar aqui um blanchezinho, deixa eu gostar seco. Lembrando que eu gosto de fazer quando está seco, então agora eu tenho que fazer, para mostrar a vocês, eu vou fazer bem levezinho, porque senão mancha, porque ele não está seco ainda, ó. Ó, tá vendo? Agora eu vou pegar aqui a bolinha que eu fiz e botar uma de cada lado. E aí eu faço o buraquinho da orelha, ok? Agora a gente vai fazer o cabelinho para poder montar. Agora, nós vamos pegar aqui uma bolinha de massa de 16 gramas, marrom, ou da cor que vocês quiserem. E vou fazer uma cavidade, até ficar do tamanho que eu quero que caiba na cabeça, tá? Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui, tá vendo? É do tamanho. Então, agora eu ajeito aqui e vou partir aqui no meio. Vou fazer uma fofurice aqui e uma aqui, somente, tá? Agora eu vou pegar 6 canudinho. Esses 6 canudinhos de massa tem 4 centímetros, tá vendo? 4 centímetros. Aí eu vou rolar perto, olha. Boto na mesa, ó. Pra lá e pra cá. E vai ficar dessa forma, tá bom? Vamos fazer em todos eles. Pra lá e pra cá. Tá vendo? Vamos fazer em todos. Agora a gente vai montar. Pego aqui o meu chuchu, coloco aqui o meu chuchu. Vou pegar um palitinho. Vou pegar um palitinho, vou molhar, tá, meninas? Vou enfiar aqui no meu chuchu. Olha que legal. Passamos colinhas aqui embaixo da nossa cabeça. Olha que cabecinha marmida. Coloquei aqui, ó, no meu chuchu. Vou pegar aqui a mãozinha. Vou colar um palitinho aqui, aquele palitinho. Parto ele no meio, coloco aqui. Passa a mãozinha na cola e enfio aqui. Ó. Tá vendo? Mesma coisa no outro. Boto o palitinho. Enfio aqui, ó. Tá vendo? Pego aqui a bolinha menor que nós fizemos. E aí, eu vou fazer uma abóbora. Uma abóbora. Olha. Tá vendo? Fiz uma abóbora. Vou colar aqui na frente. Na frente. Vou pegar um pedacinho marrom. Faço um rolinho. Tá? Furo aqui. No meio. Coloco o cabinho. Com as duas mãozinhas, eu faço aqui a fofurice. Dobro o bracinho. E mesma coisa é esse daqui. Agora eu vou passar cola aqui no bracinho e nas mãozinhas. Passo nas mãozinhas, no bracinho. Vou colar aqui. E vou segurar a minha abóbora. Vou segurar a minha abóbora. Pera um minutinho. Deixa eu ajeitar aqui. Vai ficar melhor. Pronto. Vou segurar a minha abóbora. E aí, eu prendo aqui o bracinho direitinho, tá gente? Bem direitinho. Ó. Vou levar direitinho. Olha. Vai ficar bonitinho. Aí aqui eu pego aqui os rolinhos. Deixa eu botar a cola aqui na minha mesa. Pego os rolinhos. E vou colar aqui, ó. Pra fazer o cabelinho. O outro também. Aperta direitinho e sai do cabelinho. Mesma coisa do outro lado. Ótimo presente para o dia das mães. A gente mulher adora essas coisinhas, né gente? A gente adora. Ontem mesmo, eu tava vendo um... Ai gente, eu ainda não deu pra me comprar, entendeu? Mas assim, eu tenho loucura. Quando eu era pequena, eu era apaixonada pelo bebê da estrela, né? E eu queria muito um bebê da estrela. E eu pedia, pedia, mas nunca ganhava o bebê da estrela. Nunca ganhava. E hoje em dia eu tenho condição de comprar o bebê da estrela. Mas ficou aquele trauma. Tipo assim, eu não queria ganhar. É coisa da cabeça, né gente? Quer dizer, eu não queria comprar. Eu queria ganhar. E eu nunca ganhei. Então, eu não consigo comprar. Porque eu espero ganhar. E ninguém me dá ainda, né? Aí, hoje em dia, eu parei de adquirir o bebê da estrela porque pintou um bebê mais bonito, que é o bebê Rebom, né? O bebê Rebom. Cara, tem um site que o bebê é até barato. É R$300, R$200 e pouco, né? R$300. Cara, eu sou doida por ano. Mas eu fiquei aquele trauma de infância que eu não queria comprar. Eu queria ganhar. Sabe por causa de quê? Porque quando a gente ganha... Não sei se vocês já perceberam isso, gente. Quando a gente ganha... Ó, agora vamos fazer a outra abobrinha, tá? É diferente. Se eu comprar, eu escolho. Entendeu? Ó, essa aqui não foi diferente. Faz assim, faz uma coxinha. Ó, tá vendo? Uma coxinha. Aí eu boto o dedo aqui, ó. Vou abrir aqui uma cavidade no meio da coxinha. E aí eu vou abrir pra fazer um chapéu. Aí, gente, vou estar falando. Se eu for comprar, perde a graça do trauma que eu queria ganhar quando eu era pequena, né? Eu só for comprar, eu vou escolher. E o gostoso, assim, que eu queria é ganhar. Por quê? Você pega o presente, você abre o presente, você abre a caixa, você não sabe o que tá lá. De repente, você vê um bebê lá do jeito que você queria, mas você não escolheu. Então, não perdeu aquela graça, entendeu? Aí, eu fico jogando piada aqui em casa pra eles me darem de presente. Eu não sei se eles não entendem ou se faz de besta. Mas sei como. Ai, gente, é triste, né? Mas era o meu sonho, era o bebê, era um bebê rebom. Era até baratinho, né? Três anos reais. Mas eu jogo piada no Dia das Mães. Eu jogo piada no Natal. Eu jogo piada. Tudo quanto é a época do ano. Eu vejo, coloco na página, pra eles verem o que eu tô vendo. Cara, parece que eu não mereço. Eu mereço. Ó, eu sou uma super dona de casa, uma super mãe, uma super esposa. Às vezes eu paro o meu trabalho, porque um quer comer um doce, o outro quer comer um bolo. Eu mereço. Eles se fazem de besta. Isso me deixa muito triste. Eu tenho fé que até os cem anos eu consigo resolver esse problema. Ai, é um barato, né, gente? A gente faz tanta coisa pra agradar o povo e o povo não pode agradar você um pouquinho, né? Isso é triste demais. Ai, falando uma toda, né? Uma hora. Alguém... Ai, eu ia fazer branco, eu não ia fazer amarelo. Eu achei amarelo tão bonito ali. Uma hora o povo cai na real, né? É meio difícil se eu tivesse uma filha mulher. Com certeza ela já tinha comprado pra mim. A filha dos homens, marido, é tudo masculino, não tem noção das coisas, não. Mas se fosse mulher, já tinha ganhado há muito tempo. Fazer o quê, né, gente? Tem coisas que só Freud explica. E vamos seguindo. É isso, gente. Ai, tem hora que eu converso com vocês como vocês estivessem perto de mim, porque eu sou muito sozinha. Aqui em casa são três homens. Meu marido e meus dois filhos, três homens. Cara, eu nunca vi raça pra gostar tanto de ficar sozinha como o tal do homem. Eles não conversam, eles não riem, eles não brincam, eles não falam. Você fica forçando o dia todo uma conversa, porque você não aguenta ficar sozinha o tempo todo. É muito triste, mas... Fazer o quê, né? Agora eu vou pegar aqui a massa e vou fazer a parte de baixo, depois nós vamos montar na colher, tá bom? Mas eu queria... Olha, gente, que vazio do outro lado. Tem uma mulher que fala chorando do outro lado. Cara, eu fico doidinha, porque ela não para, fala mais que não sei o quê. É uma coisa assim... Olha, a mulher fala muito, né? Mas eu vou falar a coisa pra você. Ela é impressionante. É impressionante. Eu fico assim, bismada mesmo. Vocês estão me escutando? Não, não é do outro lado. Ela fala até a noite, mas ela fala chorando. É uma coisa muito estranha. Mas... Fazer o quê, né? Então, é isso. Gostam de ficar sozinha. Aí tem hora que eu largo aqui e sento pra lá pra ver a televisão comum. Tá calado. Aí você comenta alguma coisa, você comenta, você responde. Acaba eu conversando sozinha. Então, eu sou muito sozinha. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui gravando e estando com vocês, aí eu jogo tudo pra fora. E vocês me escutam. E vocês são boas ouvintes, porque vocês não me repreendem. Ai, meu Deus do céu. Acho que hoje eu não tô bem da cuca, não. É a solidão, gente. A solidão acaba com a gente. Acaba. Ai. Vamos lá, gente. E aí você continua fazendo as suas florzinhas. Cinco bolinhas. Até esqueci de ensinar, né? Faz cinco bolinhas, coma uma na outra, depois pega a ferramenta. Tá, você já sabe fazer isso, ensino do que eu até vejo. Aí eu faço duas bolinhas pequenas pra colocar no fundo, tá? Duas bolinhas pequenas. Tô fazendo marrom mesmo. E aí eu pego uma massinha vermelha. A minha tá quase branca, essa vermelha tá meio esquisita. Eu não sei que vermelha é essa que eu comprei. Mas vamos essa mesmo. Eu faço uma bolinha. O tamanho que vocês quiserem. Dá uma amassadinha. Pega a ferramenta. Ó. No meio. Pega a massinha preta. Pega a massinha preta. Faço outra bolinha. Pequenininha. Cola aqui na cabecinha. E aí, ou com tinta, ou com bolinhas. Que faz as pintinhas da joelhinha. Já vou mostrar. Rapidinho. Que show de bola. Eu vou mostrar. Que show de bola. Cadê! Tá vendo, coxinhas pequenas, faz coxinhas pequenas, aperta. Faça aqui o meio da flor e fica a folhinha. Só isso. Vendo? Agora vamos montar a nossa colher. Peguei minha colher, eu passei uma tinta preta, pode ser PVA, pode ser betume, tá? Preta. Coloquei um ganchinho aqui, que é pra você pendurar pão de prata. Ou o que você quiser, uma chave, o que você quiser. Aqui tá, coloquei um pedacinho de massa na ponta, enrolei, né? Um pedacinho de massa, que eu vou colar o meu aplique. Agora que eu vou enfeitar, não posso enfeitar muito em cima do biquinho, senão não consigo botar o pão de prata, tá bom? Então agora que eu vou colocar minha joaninha. Colei minha joaninha. Agora eu colo as minhas florzinhas. E aí, eu enfeito com as minhas folhas. Aperto a pontinha, tá? Apertei aqui as minhas folhas. Agora eu pego aqui a ferramenta. Que já sumiu de novo, achei. E aí, eu ajeito aqui, ó. Ajeito, aí vai, as pétalas vão ajeitando. Perto da minha linda joaninha. Pronto. Embaixo ficou assim. Show de bola, né? Aqui nós já fizemos o nosso aplique. Eu vou passar uma colinha branca. Vou passar uma instantânea pra colar mais rápido. Depois, é claro, você finaliza com o giz pastel seco quando tiver seco, ok? E aí, você ajeita, aperta com cuidado pra não planificar a sua peça que você fez com todo amor e carinho. Vou pegar um ganchinho. Despegue o ganchinho que vocês tiverem em casa. Vou passar uma colinha. E vou colar num lugar onde eu possa pendurar tranquilamente. Quando essas peças que eu tiver fazendo, essas colheres, estiverem secas, gente, eu vou fazer um vídeo aqui pintando com o giz pastel seco, tá? Pra vocês verem, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Olha que coisa marrinda. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Gente, por favor, quem não for inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha pra ajudar, tá? Eu tô todos os dias aqui. Tem vídeos quase todos os dias no canal. Eu levanto às 5 e meia da manhã e venho pra batalha. São vídeos gratuitos que ajudam muita gente a ganhar um dinheirinho. Então, me ajuda aí pra o crescimento do canal, tá bom? E aí, tá aí, ó. No link da nossa loja aqui embaixo, tem a descrição, tem o telefone das tapas plásticas da Juliana Silva e tem o link da loja J.B. Artesanato, onde tem todos esses cortadores, marcadores, ejetores, tudo que você imagina, ok? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.